Temos um Bound aqui hein. Preto Morphing e azul Morphing. Level 2, mas eu não tenho Trane Center. Tô tomando uma breja junto aqui. O bom é que como a gente tá fazendo essa temática de Ranger, a gente não precisa fazer nenhuma customização de pessoa assim, embaixo da máscara. Porque meu, qualquer um vira Ranger se for escolhido, né? Então cara, foda-se como o cara se parece, velho. Essa que é a maravilha. Vamos lá, ultimamente, fazer o contato com a galera aqui, pra gente ganhar o bônus da região. Falhou a missão, mano. Aí é triste. A chance de falhar era 20%. Formar um Bound... Cara, vamos fazer um Bound entre... Deixa-me ver... Os dois Rangers do Move que eu tenho aqui. Eu e o Guaravich. Ainda tem 30% de chance de falhar, mas beleza. Entendido, comandor. Os meus seguidores vão apreciar o suporte do seu soldado. Então, exatamente, velho. Seu roteiro falou, tá falado. Aê, laboratório. Agora, a pesquisa vai voar. Agora, a pesquisa vai voar. Vamos colocar aqui uns cientistas. 60 de suprimentos para adicionar um espaço adicional, bora. Vou adicionar mais um. Só preciso de mais um cientista agora. Quem formou o Bound aqui? Ah, tá. Você eu não quero não, filho. Ah... Ué, não foi? Ih, olha lá. Os caras não gostam de trabalhar junto, velho. Entendi. Oxi. Não tá deixando eu colocar dois. Agora foi. Deu, hein? É, mas eu preciso da construção para melhorar o Bound. Eu não tenho ainda o Training Center. Que será feito em algum momento ali. Muito bom. Agora temos armas laser sniper, canhão e etc. Vamos pesquisar essa encriptação alienígena. Eu concordo. Isso é uma importância. Comandante. Só dê a palavra e eu vou começar, comandante. Agora a gente faz aqui um... Vector. Duas snipers. Duas doze. Ahn... Minha prova eu vou deixar assim. Eu pergunto se isso é o que foi deixado. Ah, esses caras do Bound saem na porrada eu não posso usar nada. de novo. Um objetivo acelerado. Comandante, nós estamos estabelecidos de contato com a resistência local. E podemos mover para a Avenida Blackside em seu ordem. Nós devemos ter certeza que os equipamentos estão totalmente equipados e prontos para uma missão difícil. Essa é uma segurança muito rápida. Eu tenho atualizado nossos últimos objetivos operacionais. Mano salvo! Mano salvo! Joel, ele vai vir para me atingir. Eu alegremente pergunto ao seu vencedor. Comandante. Aqui eu tenho que deixar alguém cuidando da base. Porque senão a gente vai perder a bagaça. Eu precisava subir de level nesses recrutos para deixar eles cuidando. Por hora... Acho que vou deixar o Whisky te cuidando. Ele não está em nenhum esquadrão. Então vou deixar ele cuidando aqui. Beleza. A Intel e deixa um recrutando aqui. Prefiro o bônus da África. Um soldado extra por missão. Mas os dois Cavangers que dão um soldado adventifiltrado é muito bom. Ah, sim. Todos os bônus são bons. Quanto mais eu pegar, melhor. Quanto mais rápido, melhor ainda. Tá, vamos ficar aqui por hora. Ahn... Ahn... Preto dourado está aqui. Pô, eu já tenho preto dourado, caralho. Já é a terceira vez que aparece esse mesmo Ranger, velho. Para eu liberar ele. Tô nem brincando. Ahn... Mas vamos lá, né? Aqui, ó. Jane Knight... Ahn... O vermelho do filme está aqui também. Mas, pô, esse aqui é a terceira vez que aparece, velho. Preto dourado. Que é esse daqui, ó. É o Thanatos, ó. Cadê? Eu tinha colocado ali em algum lugar aqui. Bom, eu não coloquei. Ué, cadê? Tá aqui, ó. Morphing dourado. Pera, morphing dourado? Eu fiz algum preto e dourado e morphing dourado? Hum... Na verdade, acho que era esse daqui mesmo, velho. Agora estou na dúvida, hein. Não, vou mentir. Agora está bem Arma Ranger, né? Arma Ranger é tudo pistola laser, velho. Na verdade, você é SMG. Cadê o SMG, velho? Cadê o SMG, velho? Esse cara é real shot, velho. Você falou que você não pode equipar a SMG. Como assim, cara? Você é shinobi. Você pode equipar. Ué? Não entendi. Mas tá bom. Em teoria, não é para bugar, Felipe. Eu estou usando o mesmo modo que a outra vez que não bugava. Então, sei lá, né? Galera, acho que para essa galera aqui eu vou deixar só duas lasers mesmo. Porque eu não vou ter laser para todo mundo ainda. Então é bom dividir entre os squadrons. Então podem levar isso daí. Então, nesse caso. Já que você não quer usar a SMG a laser, mago. Você, infelizmente, está recusando o seu upgrade. Você perdeu a sua oportunidade e vai ser passada para um Tio Valdir. Foda. Doar uma arma para o cara e ele recusa ainda o que quer usar, velho. E... Vamos dar uma melhoradinha aqui. O que dá para colocar aqui? É... Laser Sight é bom para colocar para os Rangers. Heart Trigger é bom. Tem que dar a chance de dar Overwatch. Começa o Laser Sight menorzinha. E um Autoloader. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Vamos ver como é que você fica com essa arma aqui. Só para diferenciar. Vamos embora. Esquadrão Quantum. A roupa desse esquadrão é muito legal também. Porra... Eu sei que a do 40k estava divertida e tal, mas a roupa dos friends é muito bonitão. Queria que tivesse dos outros. O que mais temos aí? Sete dias de atualizar alvo. Light Moderate. Light Moderate. Hum... Light Moderate, velho. Nem foda com quem vocês vão. Nem foda com quem vocês vão. É muita gente. Cara, Pepsi Squad... É... Eles infiltrando aqui ficaria bom. Porque vai ficar extremamente light. E, pô... Sniper Doomguy e Snake Island se vira, velho. Tá... Deixa eu tirar os upgrades da minha arma. Porque eu vou pegar uma das Sniper Laser. Aí vou dar uns upgrades nela aqui. Esse daqui... Esse daqui... Um... Autoloader. Tá... Eu acho que eu fiz o maior pra você, Doomguy. Não fiz? Fiz. Deixa eu tirar os upgrades daqui. Pra você é bom colocar uma coisa que dê crítico. Porque você tem... Duas ações de tiro. Mas não precisa ser o mais alto, level alto, não. Tem uma Expanded Magazine. Laser Sight. E... Pode ser um Supressor normal. Soldado 76. Aqui, amiguinho. Embora sua arma fique muito estilosa com a arma do Halo pelo barulho dela, que é muito foda. Combina bastante com sua arma. Eu não tenho a arma do Halo... A Laser, infelizmente. Mas a sua arma dá de 3 a 5 de dano, né? Quanto de dano dá na arma Laser? 4 a 7. Seguida de 3 a 6. O que é que é essa? Não faço a menor ideia. Parece que ela tá sem textura, velho. Mas tá muito escura. Tá diferente da foto aqui. Então sei lá. É, cara. O Overwatch faliu depois de Overwatch 2, né? Aí os caras tiveram que avaliar para XP 1. Para ganhar uma grana aí. Ah, você vai ficar com a arma do Halo mesmo. Eu sei que eu tô andando um pouquinho menor. No caso, um ponto menor. Mas, pô. É muito mais estiloso. Aí não dá nem para discutir. Tá, então aqui para você eu vou colocar Laser Sight normal também. Snake Eyes eu coloquei a sua bagaça. Você já tá com a armadura que eu pedi. A espada tinha ajudado a katana. Não sei se você tirou. E na verdade a arma principal era a katana que eu tinha ajudado. Mas tudo bem. É... Acho que é isso. Vamos embora a espada ganha um Pepsi. Como é que eu prendi aquele negócio nas minhas costas? Não, mas eu nem tô com o mod de arma do COD. Eu tirei o mod do COD. Trava muito o meu jogo. Tá bom que tá aparecendo bastante coisa aqui agora, né? Encontro os caminhos de voo dos inimigos. Dois dias. Cara, dois dias para hackear um trem. Se eu mandar um especialista no shinobi a gente tem que fazer. Mas depende muito do que eu tenha disponível. Porque eu já mandei um especialista para fazer outras missões. Deixe-me ver. Eu tenho especialistas do space disponível para fazer essa missão. Porém não tenho shinobi para fazer scout. Out. Eu tenho a reaper, né? Ah não, tem shinobi. Tem o João. Hummm... Essa é a play, amigos. Essa será a play. Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá. Não vai o Helren. E o João. Ainda assim vai ficar moderate heavy? Caralho. Nossa, eu dei o boost. Aí dá para fazer. O escudo é que por enquanto não precisa. Ainda pode tirar essa bagaça aí. Cara, aí eu vou dar boost e eu confio, velho. É só hackear. Não precisa bater ninguém, velho. Skyranger. Deploiar Menace. Pronto para deploiar. Feral Hive. Feral Hive. Vai começar a aparecer a galera da Colméia agora. Oito dias smash and grab com chrysalidas. Então, o bagulho vai ser louco, velho. Mas a parte boa das chrysalidas é que elas atacam tanto o Widevent quanto a gente. Vamos ver, vamos ver. Quem podemos mandar nessa brincadeira? Inclusive, eu tenho que mudar o Soldado 76 para esse Squadron aqui. Eu esqueci. Mas de boa. Squadron Upcycle. Tem bastante explosivo aqui no Squadron Upcycle. Tem bastante dano também. Poderiam ser eles. Galera aqui tá pesada, velho. O que liberou aqui? Reach. Tem uma metraladora do Reach agora? Qual que é o dano dessa belezinha? 4x6. Como é que é essa? Interessante. Eu já dei o laser para um dos caras, então você vai com essa daqui. A gente vê como é que ela é. O Ranger Vermelho que vai ficar saindo mais na polada que os Ludwills. É bom a gente colocar mais armadura para ele. Inclusive, desse Alloy Plate eu deveria fazer mais um. Que dá 3 pontos de armadura. É... Coloca um Sky Ray para você que eu tenho 2. 2. E para o Zoom. Porque a gente tá com quantas lasers já? 2. Acho que é isso. Estou levando muito medkit. Não sei de tudo isso. Tem 3 medkit. Tá bom demais, velho. É isso. Vamos lá, amigos. É, esse mod aqui é assim, Felipe. É por isso que esse mod é muito bom. Mas quando aparece aquele elemento com a rainha ali, elas atacam todo mundo. Antes de começarmos a tentar decifrar os armazenamentos de dados externos, precisamos primeiro entender os meios pelos quais eles proteem seus dados mais valiosos. Ficou imediatamente claro que os alienígenas não dependem apenas de algoritmos convencionais, mas usam uma matriz complexa de assinaturas biológicas entrelaçadas com o parte do próprio código. Uma camada adicional de proteção é oferecida por um campo contínuo de interferência miciônica, diretamente ligado à própria rede Advent. Se tivermos a chance de derrotar as múltiplas salvaguardas que os alienígenas possuem, é provável que tenhamos que projetar equipamentos especializados para isolar cada camada de criptografia antes de tentarmos continuar com a nossa investigação. E aí liberou a Shadow Chamber. Ué, já que por enquanto eu não estou fazendo nenhum projeto aí, venha adiantar esse processo pra mim aqui, velho. Nosso ação juntos está completo, comandante. Falhou. Aparentemente o Ranger Azul e o Ranger Rosa saíram na porrada, não quiserem fazer balde não, mano. A galera tá poucas ideias aqui, velho. Caçar o Warlock. Caçar o Warlock é o que tem interesse, viu? O problema da você... E... deixa eu ver mais... Não é o Tracer. Nós vamos trabalhar de mão em mão com nossos novos alunos. A Shadow Chamber precisa de 250 para construir, meu amigo. Vamos ver todo mundo para cá agora. A Training Center é 150. Não vou conseguir construir agora não. Vou ter que construir a Shadow Chamber primeiro, é o mais importante. Very Light, qual que está aqui mesmo? Aqui é o trem, né? Pô, eu estava falando que ia ser Extreme Light, mas beleza. Vamos lá, quem está aqui mesmo são duas pessoas, né? É o João e o Heurin. Vamos embora. Isso é uma missão extremamente cautelosa, daquele jeito que a gente gosta de fazer. Eu só preciso pegar aquele pixel fechadinho que consiga hackear e vazar. Crossovers dos rangers espaciais com os rangers do Mighty Morphin para realizar a missão. Crossovers dos rangers do Mighty Morphin para realizar a missão. Crossovers dos rangers do Mighty Morphin para realizar a missão enorme por não. Crossovers dos rangers! Crossovers dos rangers. É um movimento diferente entre os rangers da sava. Crossovers da sua missão, você quer que desenvolves da busca e atenda a missão. Crossovers dos rangers. Não tem problema, boss! Olha aqui! Olha aqui! Aqui atrás desse negócio tem dois caras Tem dois caras aqui, velho. Como que pode? Caralho, velho! Me mova! Estou indo agora! Eu tenho inimigos que estão aqui. Eu tenho uma bola de cristal aqui comigo, velho. Não dá, velho. Essa imagem é levemente perturbadora. Não gosto não, velho. Para de olhar pra mim, assassino. Esse cara é muito rato na stealth, velho. Tá, mudei de ideia. Não quero ir por aqui, gente. Esse lugar tá amaldiçoado. Esse cara é muito rato na stealth, velho. Não quero ir por aqui, não gostei Tá, esquece o maluco aí Vem pra cá Ninguém, só um civil ali na frente Acho que eu devia ter ido mais pra trás Ah, e agora eu vim fudir Um novo amigo! Você não viu nada! Controlo ativo! Vamos para as coordenadas designadas Afirmativo! Por enquanto tranquilo Cara, um Chosen mais robótico Ia ser deveras assustador Pra ser sincero, velho. Eu tenho medo. Os caras tem um Sectopod que já faz tudo. Imagina um Chosen robótico. Devia ter algum bônus Tipo, fez a missão de ser detectado? É, isso aí não tem, Felipe. Mas só tem aquilo lá mesmo de Você ganhar recompensa pra não tomar dano. Mas isso daí não tem não. Mas isso aí é legal mesmo. Opa, apareceu um Sectoide ali, hein. Eu vi. Posição confirmada. Onde que entra nesse vagão, velho? Posição confirmada. Onde que entra nesse trem, velho? Eu não tô nem falando trem porque é bagulho de mineiro. Tô falando trem em trem mesmo. Aqui a porta. Nossa, velho. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Imagina se você usa o robótico quando você mata ele na base e a voz ele muda simplesmente porque tá falhando. Sempre um top tenebroso. Com certeza. Esse é um Trooper avançado, né? O inimigo está patrulhando. Com certeza. Eu sou. Tô com medo de dar a cara ali na frente. Roger, eu tenho meus olhos. Já dá pra encarar e ir pra cima do negócio, velho. Já dá pra encarar e ir pra cima do negócio, velho. Estou fechando na posição do target agora. Estou em frente agora. Estou em frente. 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 Estou muito mais propensos pro Shinobu fazer isso pra mim. Estou em frente. Estou em frente. Estou em frente. Aí o que a gente faz? A gente chama o Ivek aqui. Estou tranquilo. Aqui. Aqui. Tá bom, tá bom. Por isso que a gente faz a missão, né? Confesso que eu não estou muito a fim de dar a cara aqui não, viu Bradford? Aí os cara entra no trem agora e bloqueia minha saída, já pensou? Essa é a Firebrand, é hora de ir. Estou dando fora daqui, tá ligado meu irmão? Tchau! Vocês não viram nada! Cara, eu ia falar para vocês que esse tipo de missão são as que eu mais gosto, velho. Entra, pega e sai fora. É o mais legal que tem, velho. Não dá. Aí um Elidon Core e três pontos de habilidade. Eu acho que precisamos de mais alíenos mortos para ter o efeito que estamos indo. Eu acho que é o que você está esperando. Segundo a oficinas de Advent, recentes ataques por elementos dissidentes operando fora dos centros de cidade têm feito little to slow the progress of Advent's ongoing development or outreach programs. Voluntary citizen emigration numbers are reportedly at their highest level in recent years. Outro sucesso além de todas as expectativas. Eu continuo de ser impressionado. Eu continuo de ser impressionado. Blade Storm também é muito bom. Blade Storm e Low Profile, você tem ponto para isso? Ih, não deixa não. Do Training Center. Hum, tá. E para o Heorn a gente coloca Protocolo Médico. Pode curar a distância com o Magic Kit. Muito bom. Vou dar um Save Games aqui. Ih, pousou um OVNI, velho. Aonde? Seis dias. É, se a gente não pegar esse OVNI eles vão aumentar a força ainda mais na região. A gente tem que ir. Mais Morphing. Um OVNI. Seis dias. Se vocês forem todos. Ficaria 25 a 27 inimigos. Só que a gente pode dar um boost porque a gente está com o Intel alto. Então daria para você dar uma boa limpada para mim. Tá, deixa eu trocar o Sniper do Mateus. Mais Laser Lens. Com o Supressor. Autoloader. E o Sculpe. Tá, é... Para o Rifle, deixa eu tirar também esse negócio aqui. E trocar com essa armadura aqui que já tem uma melhor para você. Três pontos de armadura. Ahn... Deixa eu ver o que mais. João já está de Laser. Os Technical seria bom se eu conseguisse melhorar a Manual para deles, mas eu ainda não tenho projeto. Infelizmente. Tá, aqui. Coloca esse daqui. Esse daqui. Uma Flash. Um Autoloader que é bom. Um Autoloader que é bom. Põe um Supressor. Um Autoloader. Porque o Supressor ajuda na Infiltração você impactar menos. O que mais? Quê mais? Acho que é isso, velho. Acho que agora está dando 7 dias para info aprender. Só porque equipei a galera que faltava. Cara, vamos encarar. Eu confio que vocês conseguem. Já dei vários lasers para vocês conseguirem passar a missão. Termadura. Ok, boost. Boa, Short Rangers. Tá parecendo uma missão pra caralho nesse lugar. Tá, esse daqui a gente tem que intervir no treinamento militar do Advent pra contratacar um Dark Event deles de ganhar Return Fire. E quando a gente atirar nos oficiais eles vão devolver o tiro. Se o tiro errar. Tá. Uma missão um pouquinho mais complicada, eu diria. O Tracer tá em Covert, né? O que vai essa galera aqui, velho? Que eu não tô usando pra nada. Eu preciso que eles ganhem experiência, velho. E a gente põe o Shiv pra dar um apoio no Bastion. Cadê o Bastion? Eu quero que show a missão mesmo, tá precisando. A outra região não tá aparecendo nada praticamente. Vai faltar soldado cara, de fato. Mas tem muita missão que vai acontecer basicamente agora aí. Então vai dar bom. É, tá me incomodando muito vocês não estarem customizados, velho. Deixa eu dar um visual pra vocês. Também é a capital dos Estados Unidos e em todo filme do Alien tudo acontece lá. É lógico que a metade da missão é aí. Faz sentido. O Felipe mandou um ponto muito válido, velho. Eu acho que o SWAT pode ficar bacana. A armadura do jogo do Detroit Become Human dos policiais. Poxa, não veio o braço, amigo. Faltou só me dar o braço. Tem que colocar um individual, será? Tem que colocar um individual, será? Ou é quando eu ponho a roupa já vem ela inteira, será? Deixa eu ver. É, acho que é isso. Dependendo da classe que ele virar, a gente põe uma cor diferente. Mas por hora, a cor de Recruiter dessa roupa vai ser a cor... Select. Vou copiar esse Отfit dele. Vou passarной, se Vão copiar esse Outfit dele. Aí a gente faz uns quadrinhos e uma polícia, basicamente. Tá... você. Vocês são os mais importantes, vocês não podem morrer. Então... Acho que eu nunca fiz tanta armadura dessa no jogo. Agora acabam meus corpos de troopers. Os quadrinhos em Ohio é foda. Os caras são SWAT com o robô anti-bomba, perfeito. Não, o robô é o Bastion, pô. Já que eu tenho a Widowmaker e a Tracer, e eu sou da 76, eu fiz o Bastion e saiu o Shib. Pra ficar justo. Vou deixar o Magic Kit com os recrutos, vocês vão ficar só no tanque. Tá aí, dois Magic Kit perfeito. Cara, eu posso colocar a parada aqui para você não tomar... ter chance mesmo de tomar crítico? Ah, é interessante. Não sei qual é que ele está usando agora, Heavy Chain Gun. Será que ele consegue equipar o... esse Real Gun aqui, velho? Porque se ele consegue equipar armas de longo alcance? Sei lá, tem praticamente todas as armas ali. Seria que a pasta daqui ia ser perfeito, velho. Eu vou fazer ela... Salvar... É, vamos ver, vai. Perfeito,換 ai... Como tá, um barório terrível. Cadê a missão, cadê a Missão, cadê a Missão, cadê a Missão? Cadê a Missão, cadê a Missão, cadê a Missão? Mimor pretensji se alguém for certeza que sua cinza foi eliminada... Ah, ele consegue! Caralho, essa Shima ia ficar muito forte no final do jogo! Nem fodei do que ele consegue pra isso! Quem precisa de mecha vai se foder! Dá licença! Vambora, né família? Vambora! SWAT em campo, hein! Aquele tanque é ridículo, não dá! Aquele tanque nem andava! Embora o tanque no grupo de squadron da SWAT ia ficar bem legal! Tem que admitir! Pegar recurso do Iowa! Eu não sei se eu tenho gente pra isso não! Deixa eu checar! Pegar recurso para o trato regional mexicano! Ah, a SWAT ainda está disponível para participar! Eu acho que a gente tem dois snipers, né? Eu acho que a gente está usando a REACH SRS-99! Você está usando a REACH SRS-99 também! Tem... Tem a... A Sniper de Detroit aqui! Da SWAT! Aqui não vou ter Sniper Laser para usar mais não! Por enquanto! O Júnior ganhou uma arma laser! Granadeiro não precisa de mira! Aqui é bom colocar uma arma laser também! Para aumentar a mira do GOP! Temos dois magic kits em campo! A granada está ok! Duas armas laser! Dá para botar uma laser aqui também! É, então! Também tem isso aí! O tanque era ridículo para fazer o experimento! É bem possível que a gente tenha perdido a ultima campanha! Por causa de ter feito o tanque! Porque foi muito caro fazer aquilo ali! Mas a gente tinha que fazer pelo meme, né? Então... É bem possível que a gente tenha perdido a ultima campanha! É isso! Vambora, Squadron Space! Eu confesso que é muito mais legal jogar X-Bone! Focando em mandar só os squadron das missões! Com eles mesmo! Acho que ele está tornando o jogo muito mais divertido para mim! Ver cada squadron desempenhando seu próprio papel ali! Sem estar uma mistura de todos os squadron juntos! Tá ligado? Tá muito mais legal para mim! 5x5! Não sei pra vocês, mas... Raramente a gente tem que misturar um ao outro, né? Eu não vou ter, gente! Ixi, 11 horas! Eu não ia de qualquer jeito! Não tem nem como! 11 horas! Tá, 200% aqui! Letralizar alvo! Quem está aqui mesmo? Ah, o squadron do Pepsi Man! Vambora! Não, a gente gastou tudo, Mago! Tudo! Não tem como! Era muito caro, velho! Cara, com 50 alóis... Dá para fazer 50 armaduras dessas que eu estou fazendo aqui para a gente equipar! Basicamente! É 1 alói e 5 suprimentos, cara a armadura! Então, com 50 alóis... Dá para a gente fazer... 250 armaduras! Se a gente tiver dinheiro, velho! É, de fato, ele solava a missão, mas pô! Ele dava 2 passos também, né, Ifrit? Missão com o timer para o tanque? Meu Deus do céu! Tanque, vá aérea! Dá 2 passos, para! A arma laser, por exemplo, é 25 suprimentos e mais o resto que eu esqueci! Para fazer um tanque, você poderia fazer... Doze armas laser, basicamente! Doze rifles! E era 5 elirium core também, se eu não me engano, né? Cada meca gasta 1 elirium core para fazer! O tanque sozinho gastava 5! O chive é praticamente um minitank, velho! O chive é praticamente um minitank, velho! É forte pra caramba e é rápido ainda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde está a arma da arma? Veja para se inscrever! Eliminar todos os contatos hostiles! Não! Você f*** de f*** de f*** de f*** Sabe que eu vou dar só uma bala e sair fora, né? Esse negócio de trazer o cara vivo não é comigo, não, velho! Ele tá lá dentro Se bem que aqui, como a gente tem bastante gente, dá pra fazer uma boa Preciso de um gancho Preciso de um gancho Bom, o soldado ganha Overwatch, se ele andar tudo, então vai Eu tenho um movimento de enemy aqui Orders confirmados, vamos sair Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma porta se abriu na esquerda Aquele deitigão não é desse grupo, então vou torcer pra que ele vá embora Não foi tão embora quanto eu gostaria que ele tivesse ido Foda que já tá vindo reforço A gente nem tem que ter chamado a atenção dos caras O meu sniper tá sem visão daqui Oh sim, oh meu, Clint Oh sim Não, por enquanto não precisa jogar o scanner A gente tá com visão na vez não O scanner é mais quando você tá no escuro mesmo E saber o que tá acontecendo em sua volta Provação Vamos lá para o cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que ia chegar da hora, amigos Você pode dar dois tiros de reação? Não Você só ganha bônus no tiro de reação Não Então compensa mais esse ataco soldado Que eu posso dar dois tiros E o Dungai tem muita skill pra eu acabar não teesando Eu tô com medo Eu tô com medo deles também funkear o Snake Quando eu deixar ele aqui Eles podem vir pra cá e funkear ele Então eu não vou mexer ele não Vou dar um tiro no Rocketeer Para não tomar um míssil E a gente tenta finalizar o drone com o segundo tiro dele E o tiro do Dung A gente tenta acertar O Gunner Vamos lá 3, 2, 1 e sobe a música Vamos lá 3, 2, 1 e sobe a música Eu tenho isso Eu tenho isso Nós estamos aqui Eu tenho isso Eu acho que é o melhor que eu tenho Só oito de dano Só um pouco Oh, sim Eu fiz isso Eu fiz isso Abre a arma Boa Três itens, cara Nesse grupo Dá licença Boa Ok Abaixo de novo Que a armadura foda Apareceu alguém Viper Tá, 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 tá Você não vai pro lugar nenhum, amiguinho Fica quietinho aí Consegue me dar visão ali, Snake? Torreta Dá licença É pro pai Eu acho que a música tá tensa pra caralho, velho A gente nem se controlou os caras Tá, agora a gente se controlou Eu vou dar choque no seu sistema, literalmente Eu acho que isso vai ser ok Agora a gente manda um scanner lá dentro da base Tá, esse grupo aqui é o que tá Viper Tá, esse grupo aqui é o que tá Viper Tá, esse grupo aqui é o que tá Viper Eu tô no movimento Eu tenho você VIP no alvo Não é 100% caveira Não é 100% caveira Pera aí Que eu vou coisir isso É 100% caveira Não, senta o dedo nessa poa Pepsi man Ah, olha aí Eu estou entendendo o ataque! Ah é, acho que toda vez que a gente mata alguém, o próximo ataque que eles deram no reserva. Isso é muito bom! Pepsi man! Alvos na mira! Eu quero o Gunner! Grazed não, porra! Agora eles estão em choque de verdade! Vamos sumir da visão dos caras aqui. Vamos! 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 Cortamos! letztes Soldado de 76, vamos colocar pra você esse aqui, mais 10 de milho e crítico contra alvos com metade ou menos dos pontos de vida. Pra mim pode colocar low profile, resistência, resistência é uma boa. Dungai, diminuir o cooldown das habilidades do soldado selecionado por 3 turnos, uma poderosa forma de overwatch, ao invés de atirar automaticamente, performa uma única ação, uma ação livre. Retribution, isso aqui é bom, ataque milingue e chega perto. E Snake Eyes, coloca... Espadashim Mestre. Eu adorarei recrutar pessoas, mas você mandar um cara a cada 5 vezes? Aí fica meio difícil, né? Avenger, planejando novos corpos. Hummm... Destruir a antena. 3 dias. Vamos lá, né? O que que eu tenho o livro pra mandar, mas nem sei, velho. Só escondei um Pepsi de novo. Vai ter que ser você, gente. Vocês já estão prontos pro combate, então só vai. Só destruir a antena e voltar pra casa. Agora, se você parar de mostrar missões, eu agradeceria por... Dois dias. É que começo de mês sempre aparece muita missão pra fazer. Avenger, planejando novos corpos. Tá, temos uma 200% aqui com Quantum. A gente tem aqui que liberar os contatos da resistência, vamos lá. Libertar o Ranger vermelho do filme. E o outro que tá repetido pela terceira vez. Ali mais... Tata, tatan... Tata, tatan... Tata... Calma cara, o Warlock só é verdadeiro... se você acredita que ele existe. A brinde dourada é aquele brinquedo maneiro que todo mundo do bairro tem e você pensava que só você tinha, então é bem isso. Eu não sei porque só ele tá repetindo, é muito estranho. Sendo que ainda tem personagem lá que não apareceu. É realmente muito estranho. Agora que eu não salvei. O que é isso? Nós temos um squad de inimigos aqui. Copy isso. Pronto. Por que depois vai ser dificil? 73% de chance de controlar o cara ali. Podemos usar um desses. Eu tenho acesso! Eu tenho acesso! Você fez criação! Por que eu vi que tinha uma espada aí? O verde, né? Estou encontrado! Eu tenho acesso! Na verdade o Mago está com a lâmina do Assassin's Creed. Eu tinha trocado pra ver como é que é. A chance também está alta de controlar esse daqui. Mas um deu certo. Dois eu não confio muito não. É que pariu, hein? É que pariu, hein? É que pariu! É que pariu! É que pariu! Hum... Não precisa perguntar duas vezes. Não precisa perguntar duas vezes. É possível. Agora é bom de matar o doendo que estamos controlando. Justo negativo! O que você quer dizer? Esquadrão de pressão? O que é isso? Esquadrão de pressão? Esquadrão ganha um uso de run and gun. Esse damage é complicado de pegar o volta melhor não. Hackei! Eu posso lidar com isso! Esquadrão! Tem as coisas? O que temos aqui? Está abaixo! Estou seguro que os docks vão querer ver isso. Agora para chegar lá no lugar tem que entrar aqui. Perder! 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 Estou sob o fogo! Estou tomando fogo! Estou procurando isso! E muito rápido! 覧 sobre o conto! Estou agora meu nome! Estou prestado! Alguém! Alguém! Coloque minha flancha! Hummm, meu amiguinho, você não é tão bom assim. Muito bom, time, área limpa. Parece que estou tranquilo, me chama o Ivec aqui, por favor. Ah não, não precisa chamar o Ivec aqui, é só ir embora. Pega esse item para mim aqui então, pode ser? Ele está lá fora? Eu acho que não tem mais ninguém nessa missão. E já que não tem mais ninguém, não tem ninguém para ganhar bônus. Eu estou indo! Eu estou indo! Abriu as celas. Attemptando infiltração. Estamos passados. né, levei bem. Tá de duvido. Posso mostrar para todo o trânsito. Talk more. Tem que aparecer. É realmente o mesmo ranger. Como é que esse cara existe três vezes, eu estou indo muito errado. Vou fazer ele virar o ranger preto dos quantos. Copa sólida. Em movimento! Vazamos! V.I.P. recuperado e preparado para o extração. Statura confirmada. Nós acertamos um contato civil. Statura confirmada. Missão acopilada. Statura confirmada. XCOM não é a terceira vez que ele aparece. Ele apareceu quando começou a campanha. No recrutamento e agora na missão de resgate. Complicado sim. Sendo que já era para ter aparecido os rangers dos outros que não apareceu ainda. A rosa do filme não apareceu? A rosa do filme não apareceu. A amarela do filme não apareceu. A rosa do filme não apareceu. O verde não apareceu. Enfim, está faltando uma galera. Pelo menos eu peguei uma que estava faltando. O vermelho do filme. Estou certamente impressionado, comandante. Outro esforço heróico no campo. Estou ficando com o melee de reação. Qualquer inimigo melee em range. Incluindo o alvo original. Interessante. Para o mago vamos colocar low profile. E para o Felipe vamos colocar... Protocolo de varredura. Para dar uma scan na área para a gente. Estamos ficando lento no poder de manpower, comandante. Nós deveríamos ver com o HQ de resistência para os novos recrutores. Tchau! 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 Tchau!